E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de ChronoCross. No dia passado a gente teve bastante revelações a respeito de a relação entre Kid e Luca e a gente teve bastante informação que liga ChronoTrigger com ChronoCross. Dito isso, a gente vai agora para Divine Dragon Falls aqui na Cachoeira, se não me engano. Eu tirei o Fargo e coloquei a Kid no lugar, que se não me engano na última batalha do jogo é obrigatório ter ela do grupo. Então a gente vai colocar ela como permanente agora no grupo aqui. Há muitos anos essas quedas eram consideradas um local sagrado pelos adoradores da Cristo Dragão Divino. Mas então, hordas de humanos começaram a migrar para essas ilhas e nós fomos empurrados para regiões mais afastadas. Na tomada de controle cultural que sobreveio, a significância espiritual de lugares tais, pais e esse daqui, logo foi esquecida. Nos dias antigos, muitos dos meus amigos e colegas crentes viriam aqui para orar. Aqui era bastante animado, especialmente durante os períodos de festivais. Sinto falta daqueles dias. Parece não haver nada digno de nota aqui dentro. Ei capitão, vamos para casa! Parece que o altar nos fundos dessa caverna foi feito para abrigar a Lágrima de Dragão. Mas o estranho disso tudo é que deveria existir apenas uma Lágrima de Dragão nessa terra. E mesmo assim, o altar tem dois suportes para colocá-la. Fico aqui me perguntando, o que isso poderia estar indicando? A herdeição antiga nos revela que os Dragonitas conheciam certas formações de terra, as quais eles chamavam de pontos de poder. Lá, dizem que eles usavam a energia natural do planeta para gerarem elementos. Se este é um altar dos adoradores do Dragão Divino, então talvez Stina saiba de algo a respeito disso. Vamos ter que levar a estima para cá, que saco. E aqui... Lágrima do Amor. E aqui a gente vai colocar a Lágrima do Ódio. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Pude receber um Cronocross. Pegar esse Cronocross e vamos evitar o Serg. Cronocross. Cronocross. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Escala do Amor. Lágrima do Amor. Remove tudo ter żadv Zecaute. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. En 一 Shan Fahram. Lágrima do Amor. Lágrima do Amor. Lev creciquei. A CIDADE NO BRASIL O Stark O Stark O Stark Eu tenho que A CIDADE NO BRASIL E o Stark 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?